Qual é o tipo de alergia mais grave? A alergia mais grave, bem na verdade, não tem muito o que dizer qual é o tipo de alergia mais grave, mas a manifestação alérgica mais grave é a reação anafilática, a anafilaxia, o choque anafilático. A anafilaxia é algo muito grave, a anafilaxia ela corresponde a uma manifestação que começa localmente, mas que pode, por assim dizer, ter, se envolver e se espalhar pelo corpo inteiro, ou seja, ter manifestações sistêmicas no corpo inteiro. Quando envolvem dois ou mais sistemas, ou seja, o sistema cardiovascular, junto com o sistema pulmonar, junto com a pele, junto com o sistema, com o trato gastrointestinal, quando envolve dois ou mais sistemas envolvidos, o paciente que apresenta uma grande urticária, que apresenta náusea, que apresenta vômitos, que apresenta diarreia, que apresenta falta de ar, que apresenta, por assim dizer, aumento da frequência cardíaca com queda da pressão arterial, quando você tem dois ou mais sintomas relacionados a isso tudo que eu falei, ou um pouquinho mais, porque tem mais coisa, você realmente está desenvolvendo anafilaxia, e o único tratamento que tira o paciente da crise de anafilaxia, do choque anafilático, da reação anafilática, é justamente a utilização da adrenalina. Não adianta tomar remédio, você pode até tomar remédio antialérgico com indicação do seu médico, mas o que vai te salvar é o uso da adrenalina, a adrenalina autoinjetável. Nós sabemos que no Brasil, nós temos uma certa dificuldade de encontrar adrenalina autoinjetável aqui, nós precisamos importar, muitos pacientes importam essa adrenalina autoinjetável, o Epipen, que é o nome comercial mais comum, importam de Portugal, mas aqueles pacientes que não têm condições de importar esse dispositivo, no início da reação anafilática, no início de uma reação grave alérgica, o paciente precisa procurar imediatamente, o seu médico precisa procurar imediatamente o atendimento de emergência, de uma urgência, para que ele seja aplicado nele a adrenalina injetável. Nós aplicamos a adrenalina injetável nos músculos da coxa, o chamado músculo vasto lateral, e ali o médico faz a aplicação da adrenalina injetável e salva a vida do paciente. Agora, não pode demorar, não confie no remédio que você tem na sua casa, porque aquele remédio não funciona numa anafilaxia. Ele pode ser utilizado após o uso da adrenalina, ou até antes, mas se você não tiver nada, você pode utilizá-lo, mas ele tem a sua eficácia justamente para não causar a reação anafilática posterior, posterior à primeira reação anafilática, a chamada reação anafilática bifásica. Então, eles até têm essa certa utilidade, mas o que realmente vai fazer com que você não entre na crise é a adrenalina injetável e, se possível, se você já for sabedouro, por exemplo, você tem uma reação anafilática abelha, você tem uma reação anafilática vespa, você tem a reação anafilática a qualquer tipo de inseto, incluindo a própria formiga, você só de cheirar o alimento sendo cozinhado, muita gente só de cheirar o leite sendo fervendo, o camarão sendo frito, o amendoim sendo torrado, só de você sentir as proteínas voláteis no ambiente, e você já sabe que vai desenvolver uma reação anafilática, você precisa ter o autoinjetor de adrenalina, porque é ele que vai te salvar a vida, e você vai aplicá-lo imediatamente após o início dos primeiros sintomas, mas sempre procurando, posteriormente, o atendimento médico, para que o médico, então, ele possa, de certa forma, observar você. Um paciente que tem uma reação anafilática, ela precisa ficar pelo menos 48 horas dentro do hospital, justamente para que não tenha o risco de ter a chamada reação anafilática bifásica, que é a segunda ou terceira reação bifásica ou trifásica, segunda ou terceira reação após a primeira. Então, ele precisa ficar em observação, precisa, aí sim, tomar o corticoide, tomar o antihistamínico, tomar todas aquelas medidas complementares à adrenalina, para que ele não tenha uma nova crise, uma crise anafilática nova após aquela primeira reação. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto